Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, entrem, se acomodem e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, se você caiu de paraquedas e não é inscrito, se inscreva no canal e ativa aquele sininho, porque todo vídeo vocês vão ser notificados em primeira mão. E o tema de hoje é como perder o medo de dirigir. Eu recebi alguns comentários, algumas sugestões com esse tema e eu decidi preparar esse conteúdo com muito carinho aqui para vocês. Vamos lá? Antes de mais nada, quando a gente fala do medo de dirigir, a gente precisa identificar qual é a causa desse medo. Cada pessoa tem uma situação, uma experiência específica. Normalmente, bateu o carro, criou uma expectativa muito alta em relação a isso. Quando foi praticar, não aconteceu da forma que poderia ter acontecido. Muitas vezes, esse medo vem por um excesso de pressão e de cobrança de outras pessoas, sendo que você está num outro momento da sua vida e você ainda não se sente preparado. E aí você foi lá, cedeu a toda essa pressão e cobrança e teve uma experiência ruim. Normalmente, a gente fala do estresse pós-traumático e aí aquele medo, ele vai ganhando uma proporção dentro de você. Você vai alimentando pensamentos negativos, de incapacidade e tudo aquilo vai ficando muito intenso, muito grande dentro de você. Depois que você identificou esse medo, às vezes você vai precisar da ajuda de uma pessoa, de um psicólogo, uma pessoa que você confia ou de um profissional, para você realmente entender a causa desse medo. Podem ser várias situações que tenham acontecido na sua história de vida ou algum acontecimento mais recente. É importante que essa pessoa que você vai compartilhar e se abrir, não te julgue, não tente diminuir o seu medo, te dando conselhos superficiais, mas seja uma pessoa que te ouça, que queira entender, que te faça perguntas. Se você não encontrar essa pessoa, realmente priorize isso e busque a ajuda do profissional certo, especialista, que vai te ajudar nisso. Identificando o seu medo, o próximo passo é você ir para a batalha, enfrentar esse medo. Mas como que eu vou enfrentar esse medo se esse medo toma conta de mim? Ele é praticamente uma fobia e eu evito até falar desse assunto de tanto medo que eu tenho. Pois é, quando a gente fala do enfrentamento, é importante a gente falar da dessensibilização sistemática. O que que é isso, Tayana? Dessensibilização sistemática é quando você começa a enfrentar esse medo de uma forma muito tranquila, entrando em contato com aquilo que te dá medo. Sem pressão, sem cobrança, vai até o carro se você tiver carro, ou então peça o carro de alguém, comece, entre no carro, se sinta ali naquele ambiente, fique um tempo sozinho ali, e se vir algum sentimento muito negativo, de angústia, de insegurança, de pânico, de ansiedade, continue ali, nesse mesmo lugar, até essa sensação, esse desconforto passar, porque vai passar. Você não precisa fazer mais nada, é só entrar no carro e ir se familiarizando com esse ambiente. Normalmente, as pessoas, elas criam fantasias de que elas têm que aprender rápido, que elas têm que enfrentar o problema rápido. Não é assim que funciona. A gente primeiro precisa se sentir seguro, mais familiarizado com aquela situação, fique no carro por um tempo, repita isso todos os dias, até você se sentir confiante em dar o próximo passo. E o próximo passo, gente, não é sair andando de carro, pegando BR ou indo para lugares longes e enfrentando grandes trajetos. Nada disso. Depois que você se dessensibilizou ali do carro, que você viu que não é assim tão aversivo, você pode escolher, por exemplo, uma carona. Porque uma dica muito preciosa é você escolher bem quem vai sentar do seu lado. Porque se essa pessoa fica te colocando para baixo, te criticando com mínimos detalhes, se essa pessoa não tem paciência, se essa pessoa realmente te inferioriza e não te ajuda, te coloca mais medo e pressão, essa não é a pessoa certa para te ajudar. Então, se você está numa autoescola, aprendendo a dirigir e você não se sente seguro com o seu instrutor, é importante você trocar de autoescola ou trocar de instrutor. Isso é muito importante, mais do que vocês possam imaginar. Porque esse medo já está ali internalizado. Mas gatilhos externos não ajudam nesse enfrentamento, nesse processo que você vai precisar. Aos poucos, um passinho de cada vez lidando. Então, escolha bem o seu carona para você realmente se sentir seguro. E aos poucos, ir desenvolvendo essa mentalidade de coragem. Algumas técnicas também ajudam bastante. Você se lembrar de situações na sua vida em que você já enfrentou outros tipos de medo. É importante quando a gente está mais fragilizado, mais vulnerável, a gente se lembrar do que a gente é bom, do que a gente consegue, do que a gente conseguiu lidar. Mesmo sentindo medo e desconforto. Isso nos traz autoestima, coragem, motivação para a gente enfrentar. Por quê? Porque o processo é gradativo. O processo leva um tempo. Para quê? Para que ele seja efetivo, para que ele seja duradouro. Se você já, na ansiedade, na pressão interna, já atropelar as etapas, pode ser que aconteça alguma coisa ruim. E aí você volte tudo do zero. Então é importante você se sentir seguro em cada etapa. E ir, aos poucos, aumentando esse nível. Viu que está mais seguro ali, andando de carro, na quadra da sua casa? Aí você já pode ir para um lugar um pouco mais distante. Outra coisa também que ajuda bastante é você ir prestando atenção nesses pensamentos. Toda vez que vir um sentimento muito ruim, de ansiedade, de medo, de desconforto, preste atenção no que está passando pela sua cabeça. Que são os pensamentos automáticos negativos. Normalmente, como eles estão no pré-consciente, eles não estão totalmente conscientes, a gente não prestando atenção, não tendo clareza dos nossos pensamentos, a gente não consegue enfrentá-los e racionalizá-los. Para ser realmente resiliente e conseguir substituir esse medo por coragem e enfrentamento. Então, pare e analise os seus pensamentos. Se necessário, for até anote no bloco de notas do seu celular. E, aos poucos, você vai vendo que aqueles pensamentos automáticos negativos, eles não são, assim, tão assustadores quanto você pensa. À medida em que você vai enfrentando, que você vai ganhando confiança, você vai treinando e desenvolvendo mais habilidades, você vai conseguindo lidar com aquilo da melhor forma. E é o resultado, a consequência desse processo, que vai também trazendo segurança para você. Que vai mostrando, na prática, que você consegue. Por isso, é tão importante enfrentar aos poucos. Porque a consequência disso tudo é o resultado positivo que vai trazer essa confirmação que você é capaz. E isso, gente, para autoestima e para autoconfiança, faz um bem danado. Inclusive, os medos que a gente enfrenta, a gente consegue generalizar para outras áreas da vida. Porque a gente se sente bem, a gente se sente corajoso, a gente se sente capaz. Isso, com certeza, reflete na sua vida como um todo. Se você é psicólogo e me segue aqui no canal, vai lá para o meu Instagram, taiana.broto. Eu dou várias dicas, trago vários insights para você ter um posicionamento de autoridade na profissão que você tanto ama. E, por hoje é só, espero ter ajudado. Obrigada e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.